Esse lugar não é muito diferente dos outros restaurantes. Ah, quem é que se importa com comida, Kate? Olha só aquilo. Com licença, moça. Pode me servir mais café, por favor? Claro! Estou indo, senhor. Agora entendi. Por que você queria tanto comer aqui? Desculpa a demora, senhor. Aqui está a sua sobremesa. Ah, obrigado. Mion, é você? A Mion, é você, não é? Por que é que você está trabalhando nesse restaurante? Mas essa roupa é realmente bonita. Até mesmo em você, Mion. Você poderia, por favor, parar de encarar? É muito embaraçoso. Ah, qual é? Aposto que você adora fazer todos esses caras ficarem te olhando nessa roupinha. Eu nunca achei que você ficaria bem numa roupa dessas nem nos meus sonhos mais malucos. Você entendeu tudo errado. Mas em você ele fica incrível, Xion. Você quer dizer que... Ei, Sonosaki! Pode tirar seu intervalo agora, se quiser. Ah, tudo bem! Eu tenho que ir. Eu estou feliz por... Finalmente conhecer o tão famoso Kate. Me desculpa por ter achado que fosse a Mion. Será que finalmente entendeu por que esse lugar é tão bom? Sim. Acho que sim. Clã, quem aí já assistiu esse anime? Comentem aí embaixo. Para quem gosta de um anime de terror, vai curtir muito esse. Não se esqueça de curtir o vídeo se gostou. Inscreva-se no canal e ative o sininho da amizade. Até a próxima, clã! Tchau!